Olha só, gente, quase 20 pessoas foram indiciadas por fraude em licitação e pagamento de propina em cidades do sul do estado. Elas foram investigadas na Operação Mactube. Raquel Schneider, ao vivo conosco, um dos envolvidos, inclusive, é um prefeito reeleito na região, não é, Raquel? Bom dia. Reeleito e com boa porcentagem, viu, Lucas? Bom dia pra você, pra Marta, pra quem está acompanhando o SC Noir nessa quarta-feira. Nessa terça-feira, perdão. Estamos falando, então, da Operação Mactube, que aconteceu nos municípios de Forquilinha e Praia Grande. Foram três fases dessa operação e, agora, na conclusão das investigações, a Polícia Civil indiciou o prefeito reeleito de Forquilinha, José Cláudio Gonçalves, conhecido como Neguinho, e outras 16 pessoas. Eles acreditam que houve envolvimento em crimes relacionados à corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, organização criminosa, crimes envolvendo licitações nos dois municípios. A primeira fase dessa operação aconteceu no município de Forquilinha, onde houve afastamento de servidores públicos e prisão de empresários. A segunda fase foi no município de Praia Grande, onde foram investigados crimes contra a administração pública. E, aí, na época, o prefeito de Praia Grande foi afastado de seu cargo, Lisandro Pereira Machado. E a última fase da operação foi, agora, no mês de outubro, no município de Forquilinha, onde aconteceu o afastamento do prefeito Neguinho, de outros servidores, prisão de empresários e o bloqueio de bens no valor de R$ 1,7 milhão. Então, agora, essa operação concluída fica sob responsabilidade do Ministério Público de Santa Catarina e também do Tribunal de Justiça, devido à prerrogativa de foro do prefeito municipal ali de Forquilinha. Tem alguns empresários que seguem presos. O Ministério Público deve avaliar, então, esse pedido, esse indiciamento da Polícia Civil perante essas 17 pessoas, pedido de afastamento de alguns servidores também, mas, por parte da Polícia Civil, a novidade, então, é que as investigações foram concluídas. Agora, fica a respeito do MPI, do Tribunal de Justiça, essa responsabilidade de avaliar e de, de fato, condenar ou não essas pessoas. E, é claro, que a gente segue de olho acompanhando. Eu volto para o estúdio. E, é claro, que a gente segue de olho acompanhando.